Governo determina reforço da polícia para investigar morte de prefeito de Grangeiro. João Gregório Neto, PSD, foi morto a tiros enquanto caminhava próximo à parede do açude junto, na manhã desta terça-feira, 24. Forças policiais de pelo menos 5 municípios do interior do Ceará estão mobilizadas para investigar e identificar os suspeitos do assassinato do prefeito da cidade de Grangeiro. João Gregório Neto, PSD, morto a tiros enquanto caminhava próximo à parede do açude junto, na manhã desta terça-feira, 24. A vítima foi atingida pelas costas. O governador Camilo Santana se manifestou sobre o caso, lamentando o ocorrido e afirmando que foi determinado rigor absoluto nas investigações, com reforço de equipes na região, para que os criminosos sejam identificados e presos o mais rápido possível. Equipes da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, da Regional de Iguatu e do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Sul DPJ e Sul, da Polícia Civil do Estado do Ceará PCCE, foram mobilizadas para o local. A Polícia Militar do Ceará PMCE, também participa das buscas pelos suspeitos com equipes de Cariús, Cedro, Iguatu, Juazeiro do Norte e Varza Alegre. De acordo com testemunhas, um carro aproximou-se do gestor e o suspeito efetuou os disparos. Ainda segundo as testemunhas, foram ouvidos pelo menos três tiros. Imagens de uma câmera de vigilância mostram um carro em fuga há momentos após o crime. Segundo uma fonte da polícia, é o veículo utilizado pelos assassinos. Estava meio diferente o irmão da vítima. Cícero Gregório disse que o prefeito não comentou nada com a família sobre ameaças de morte. Porém, que um amigo de João Gregório, ao sair com ele nos últimos dias, comentou com Cícero que o notou meio diferente. É um vereador amigo dele, e notou que ele estava meio diferente, disse o irmão. O prefeito costumava andar com seguranças, segundo a família. E fazia caminhada no mesmo local todas as manhãs. Não tinha rixa com ninguém, nunca brigou com ninguém. A família não deve pra ninguém, completou o irmão. Amigo do prefeito, o comerciante Francisco Soares também lamentou a morte. Pessoa muito querida pela população, dava atenção a todo mundo, não fazia diferença de ninguém. Pegou todo mundo de surpresa, o grangeiro perdeu muito com essa tragédia.